O que é fundamental aqui e é um trabalho de preparação e de incentivo aos jogadores é nós pormos em prática aquilo que pensamos para o nosso futuro próximo e um futuro também mais longo. Não há treinador, provavelmente, que peça à equipa para não ganhar. Obviamente que nós, se estivermos aqui em termos comparativos, tentar comparar se é melhor ser campeão nacional ou melhor ganhar a Liga dos Campeões, obviamente que a grande montra é ganhar a Liga dos Campeões. E isto reflete-se um pouco naquilo que é estas competições interiores, nacionais, que se me perguntarem hoje se eu prefiro cair na primeira ou na segunda eliminatória da Taça da Liga, da Taça de Portugal e garantir uma subida de divisão pela Académica, assino imediatamente por baixo. Isto é uma questão, depois que é aquilo que os resultados e o jogo vai dar, obviamente que nós e vocês são conhecedores dessa mesma mensagem, temos um objetivo que vamos procurar e seguir com todas as nossas forças, mas não podemos descurar estas competições em que podemos, eventualmente, a cada jogo destes, fazer a equipa crescer, dar competitividade aos jogadores e também ganhar algum elan para aquilo que é o futuro. Agora, não é preocupante, porque é assumido nitidamente por toda a estrutura que não é a competição mais importante para aquilo que é o nosso objetivo, mas tudo faremos para dar uma boa imagem e dar uma resposta cabal no sentido de procurar o melhor resultado possível. Normalmente, os treinadores dizem, e os jogadores também dizem que é importante treinar a ganhar. É um facto que a Académica não ganha nesta pré-égua. Isto tem algum peso nos jogos oficiais que aí vêm? O facto de a Académica não ter festejado no Vitorio? Não era motivo para festejar, era motivo para dar alguma confiança ou alguma satisfação, mas eu posso ir um pouco atrás naquilo que é a minha abordagem em relação aos meus líderes máximos, naquilo que é a preparação das minhas equipas, ou da equipa, neste caso, da Académica. Eu não preparo a equipa para ganhar jogos de preparação no imediato nem a longo prazo. Eu preparo a equipa para estar de forma competente e capaz naquilo que é a competição a sério e naquilo que é os nossos objetivos. Respeito todos os meus colegas. Há quem prepara a equipa para ganhar no imediato, para dar confiança à equipa e dar moral à equipa. Eu prefiro dar alguma sustentabilidade e dar algumas bases de sustentação naquilo que é o nosso futuro e para nós podermos ser competitivos durante o mais tempo possível, nós temos que criar aqui uma base grande em termos físicos para nós podermos alcançar aquilo que é o nosso objetivo e darmos melhores respostas no futuro. Sendo muito aqui redutor naquilo que eu posso dizer, é como se diz que uma casa começa-se pelos alicerces. Eu acho que é fundamental nós criarmos aqui esses alicerces para depois podermos tirar partidos. Não é muito importante. Obviamente que é sempre melhor ganhar do que empatar ou perder, mas não é uma situação que me preocupa, porque aquilo que temos trabalhado, aquilo que temos vindo a pedir aos jogadores, tem que ser refletido no campo. Faltam-nos fazer mais golos, vamos trabalhar nesse sentido. E é uma situação absolutamente normal. Agora, não descorando que qualquer treinador quer ganhar, seja a brincar, seja a sério, mas não é devalorizado tanto, porque o comportamento foi bom. Em termos de adversário, a caminho que vai ao que é o adversário do mesmo campeonato, e que serve também dos candidatos a subir, que Arouca está à espera aqui em mim? Acima de tudo, um Arouca forte, com uma equipa competitiva. É uma equipa que também assumiu deliberadamente aquilo que é o seu objetivo, que é subir de divisão. Nós conhecemos bem aquilo que é a equipa do Arouca. Muitos jogadores que são ainda provenientes daquilo que foi a competição anterior ao ano passado, em termos de competição. Muitos jogadores que militaram lá na Primeira Liga, outros reforços, bem identificados por nós. Agora, é uma das muitas equipas que vai lutar pelo mesmo fim, em que nós também estamos incluídos nelas. Agora, sabemos que é um adversário forte, um adversário que nos vai criar dificuldade, mas também preparamos-nos para criar maiores dificuldades possíveis àquilo que o Arouca nos pode esplanar em campo. Passado um pouco, cerca de um mês, está aqui há cerca de um mês, a trabalhar na Académica, já tinha sido apresentado antes, faço só uma pergunta, sei que é muito cedo, porque deve ir na longa, mas aqui a Académica é tudo aquilo que estava à espera? Está satisfeito? Ou é um treinador sempre, sempre satisfeito? Não, não é um período curto para aquilo que tem sido o meu dia-a-dia aqui, porque eu vim aqui para a Académica para trabalhar, vim aqui para vencer, quero vencer, as pessoas têm proporcionado essas condições e estou extremamente satisfeito com aquilo que, ao propósito que eu venho, que são as condições de trabalho, as condições logísticas, em termos de plantel, obviamente que está assumido que precisamos de mais dois ou três jogadores e quando se isto compor, porque há situações, neste momento, que não se prevê, não é em termos de lesões, em termos de situações familiares, e isso temos que contabilizar, mas, de modo geral, eu acho que a minha adaptação, aquilo que eu perspectivava, aquilo que eu pensava, para mais até, eu acho que estão reunidas todas as condições aqui na Académica para nós conseguirmos o nosso objetivo em termos de trabalho, em termos de logística, em termos de grandeza, naquilo que são, e houve registros num passado recente a esse nível, na nossa apresentação com um número elevado de adeptos, e faço questão que eles amanhã estejam em força e em grande número presentes, naquilo que foi a apresentação no Jardim da Sereia, imensa gente, e isso são condições e são factos que eu vejo que podem nos ajudar a capultar e conseguir aquilo que são os nossos objetivos, e de uma forma geral, estarmos todos para o mesmo será menos difícil daquilo que é a nossa tarefa. é tudo? Sim.